Laudes, Sexta Semana do Tempo Pascal, Segunda Semana do Saltério Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém, aleluia O Senhor ressurgiu realmente, aleluia O Senhor ressurgiu realmente, aleluia Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rocheiro que nos salva Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebramos Na verdade o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos o modelaram Vinde, adoremos e prostramos-nos por terra e agiremos ante Deus que nos criou Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba Como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Quarenta anos de gostoso em aquela raça E eu disse Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos E por isso lhe jurei na minha ira Não entrarão no meu repouso prometido Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor ressurgiu realmente, aleluia O Senhor ressurgiu realmente, aleluia Alegrate-me, Senhor, com vossos feitos Rejubilo de alegria em vossas obras, aleluia Alegrate-me, Senhor, com vossos feitos Rejubilo de alegria em vossas obras, aleluia Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de dez cordas e da harpa Com o canto acompanhado ao som da cítara Pois me alegrasteis, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estulto não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Vós me destes toda força de um touro E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão É justo mesmo, Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Alegraixe-me, Senhor, com vossos feitos E jubilo de alegria em vossas obras Aleluia Alegraixe-me, Senhor, com vossos feitos E jubilo de alegria em vossas obras Aleluia Sou eu que dou a morte e dou a vida Se eu firo, também curo Aleluia Sou eu que dou a morte e dou a vida Se eu firo, também curo Aleluia Ó céus, vinde e escutai Eu vou falar Ouça à terra as palavras de meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como um vale Como torrentes se transbordam sobre a relva Os aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vinde todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos todos, eles são justiça É Ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos, seus degenerados Degenerados ofenderam Esta raça corrompida e depravada E é assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estulto e insensato Não é Ele o teu pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra das antigas gerações Pergunta E teu pai te contará Interroga E teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo Os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a porção de sua herança Foi no deserto que o Senhor achou seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E guardou-o com a pupila de seus olhos Como a águia, esvoaçando sobre o ninho Incita os seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e o tomou E o levou carregando sobre elas O Senhor somente ele foi seu guia E jamais um outro Deus com ele estava Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sou eu que dou a morte e dou a vida Se eu firo também curo, aleluia Coroaste vosso Cristo de glória e esplendor, aleluia Coroaste vosso Cristo de glória e esplendor, aleluia Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo Desdobrastes no céu vossa glória com grandeza e esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos, Senhor que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando-o de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo o gado e as feiras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor, nosso Deus Como é grande o vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Coroastes vosso Cristo de glória e esplendor Aleluia Coroastes vosso Cristo de glória e esplendor Aleluia Da primeira carta de São João Filhinhas, não amemos só com palavras e de boca Mas com ações e de verdade Aí está o critério para saber que somos da verdade E para sossegar diante dele o nosso coração Pois se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas Caríssimos Se o nosso coração não nos acusa Temos confiança, temos confiança diante de Deus E de qualquer coisa que pedimos recebemos dele Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado Este é o seu mandamento Que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo E nos amemos uns aos outros De acordo com o mandamento que ele nos deu Quem guarda os seus mandamentos Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus E Deus permanece com ele Que ele permanece conosco Sabemos-nos Sabemos-lo Pelo Espírito que ele nos deu Graças a Deus Quem guarda os preceitos de Deus Em Deus permanece e Deus nele Sabemos que em nós permanece Pelo Espírito que ele nos deu Aleluia Deus criou pelo Espírito E espalhou sobre todas as coisas Sabedoria divina Sabemos que em nós permanece Pelo Espírito que ele nos deu Aleluia Das homilhas sobre o Cântico dos Cânticos De São Gregório de Missa Bispo Se o amor expulsa completamente o temor De tal modo que o temor se transforma em amor Então compreenderemos Que a salvação nos é obtida pela unidade Pois a salvação consiste Em estarmos todos unidos Na íntima adesão ao único e sumo bem Pela perfeição que está representada Naquela pomba de que fala o Cântico dos Cânticos É o que parece depender-se Nas seguintes palavras Uma só é a minha pomba Uma só é a minha perfeita É a única filha de sua mãe A predileta daquela que lhe deu a luz No Evangelho A palavra do Senhor nos diz ainda mais claramente Jesus abençoa Jesus abençoa seus discípulos Dá-lhes todo o poder e concede-lhes os seus bens Nestes bens incluem-se também as santas expressões Que dirige ao Pai Mas entre todas as palavras que ele diz E as graças que concede Há uma que é mais importante E como que a fonte É a síntese De tudo o mais É aquela Em que adverte os seus Para nunca mais se separarem Por divergência alguma No discernimento das atitudes a tomar Mas pelo contrário Sejam um só coração e uma só alma Procurando acima de tudo A união com aquele único e sumo bem Deste modo Unidos no Espírito Santo Pelo vínculo da paz Como diz o apóstolo Serão todos um só corpo E um só espírito Animados pela mesma esperança A que foram chamados Entretanto Será melhor referir textualmente As divinas palavras do Evangelho Que todos sejam um Como tu Pai Estás em mim E eu em ti E para que eles estejam em nós O vínculo desta unidade É a glória Nenhuma pessoa sensata Poderá negar Que este nome Glória É atribuído ao Espírito Santo Se recordar as palavras do Senhor Eu dei-lhe a glória Que tu me deste Foi esta glória Que o Senhor Deu aos discípulos Quando lhes disse Recebei o Espírito Santo Ele sempre possuiu esta glória Antes mesmo Que o mundo existisse Mas recebeu Recebeu-a também Ao assumir a natureza humana E uma vez Que a natureza humana De Cristo Foi glorificada Pelo Espírito Santo A glória do Espírito Foi comunicada A todos Os que participam Dessa natureza A começar Pelos apóstolos Por esta razão Diz Eu dei-lhes a glória Que tu me deste Para que eles sejam um Como nós somos um E eu neles E tu em mim Para que assim Eles cheguem A unidade perfeita Por isso Todo aquele Que vai crescendo Desde a infância Até alcançar O estado De homem perfeito Chega Aquela maturidade espiritual Que somente A inteligência Iluminada pela fé Pode compreender Então Será capaz De receber A glória Do Espírito Santo Através De uma vida pura Livre de toda mancha Esta É aquela Pomba perfeita Que se refere Ao esposo Quando afirma Uma só É a minha pomba Uma só É a minha perfeita Não vos chamo Mais meus servos Mas vos chamo Meus amigos Pois vos dei a conhecer O que fiz Em vosso meio Recebei o Espírito Santo O Paráclito O Paráclito em vós É ele A quem o Pai Em meu nome Enviará Aleluia Vós sereis Os meus amigos Se seguides Meus preceitos Recebei o Espírito Santo O Paráclito em vós É ele A quem o Pai Em meu nome Enviará Aleluia Deus ressuscitou Não testemunho dele Todo aquele Que crê Em Jesus Recebe Em seu nome O perdão Dos pecados Tem de piedade De nós Cristo Filho De Deus Vivo Aleluia Aleluia Tem de piedade De nós Cristo Filho De Deus Vivo Aleluia Aleluia Vós que dos mortos Ressurgiste Aleluia Aleluia Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Tem de piedade De nós Cristo Filho De Deus Vivo Aleluia Aleluia Do Evangelho De João Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Se pediges Ao Pai Alguma coisa Em meu nome Ele Vô-lo dará Até agora Nada pedistes Em meu nome Pedi E recebereis Para que a vossa Alegria Seja completa Disse-vos Estas coisas Em linguagem Figurativa Vem a hora Em que não Vos falarei Mais em figuras Mas claramente Vos falarei Do Pai Naquele dia Pedireis Em meu nome E não vos digo Que vou pedir Ao Pai Por vós Pois o próprio Pai Vos ama Porque vós Me amastes E acreditastes Que eu vim Da parte de Deus Eu saí do Pai E vim ao mundo E novamente Parto do mundo E vou para o Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus De Israel Que o seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Se servidor Como falara Pela boca Dos seus santos Os profetas E dos tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder Dos inimigos E da mãos E da mãos De todos Quantos nos Odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa aliança E o juramento A Abraão Nosso Pai De concedermos Que libertos Do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nossos dias Serais profeta Do altíssimo Menino Pois erais Andando à frente Do Senhor Para aplanar E preparar Os seus caminhos Anunciando A seu povo A salvação Que está Na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O sol nascente Para iluminar A quanto jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados E para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu lhes dei Minha glória Que tu mesmo Me deste Para que sejam um Como nós somos um Aleluia Eu lhes dei Minha glória Que tu mesmo Me deste Para que sejam um Como nós somos um Aleluia Nós nos unimos Na oração E no louvor De Deus Com todos os que foram Justificados Pelo Espírito Santo E digamos Ajudai-nos Senhor Com a força Do vosso Espírito Senhor Jesus Mudai-nos Senhor Mudai-nos o egoísmo Santificado Amém 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 De todos os males Amém 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 Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Inscreva-se no canal Amém 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 Obrigado.